A LG atualizará a sua linha de Sunbar com S95QR, novo modelo flagship com recursos avançados de som-som-round e diversas tecnologias de áudio e suporte para conectividade com assistentes virtuais. O visual do S95QR é bastante discreto, com construção na cor cinza e poucos detalhes visuais, porém é na parte interna que o dispositivo se destaca, já que a marca afirma ser o primeiro produto com speaker central voltado para cima. De acordo com a LG, todos os 5 speakers que apresentam essa característica, 3 na som de bar e mais 2 alto-falante avulsos, são capazes de entregar um som mais claro especialmente para diálogos. Entre as tecnologias que também auxiliam na entrega de um som mais preciso estão o suporte para Adobe Atmos, Codec DTS-X e Max Enchesi para áudio em 3 dimensões. Além disso, a quantidade de speaker traseiro passa para 4 ou para 6. Os ulfers de dimensões maiores permitirão um som mais profundo que simula a experiência ouvida em salas de cinema. Além disso, o Sony Bar ainda terá potência máxima de saída de 810 watts e som-som-round por meio de um sistema 9.1.5. O S95QR ainda tem recursos voltados para gamers, como suporte para a taxa de atualização variável e o modo automático para a latência ultra baixa, o que deverá garantir que não exista um descompasso entre as imagens exibidas e os efeitos de áudio dos jogos. Esses modos deverão ser compatíveis com o PC e todos os consoles, mesmo que a marca não tenha especificado essa informação. O produto ainda é capaz de oferecer um som equilibrado em espaços de até 135 graus de abertura em algoritmo All Room Calibration, e capaz de ajustar as configurações de áudio automaticamente de acordo com as características do cômodo, em que o som de baixo está localizado. Os recursos de conectividade se estendem com suporte ao Google Assistente, Alexa e outros. Uma característica que pode frustrar usuários mais exigente é a falta do suporte para 4K 120 HDR, o que sugere a adoção para uma entrada HDMI 2.0, em vez de ser a 2.1, que permite uma variedade maior de opções. Por outro lado, há um modo música projetado para Meridian Audio, capaz de simular conteúdos disponibilizados em dois canais, para um sistema 7.1 que permite usufruir do som som-audio mais robusto. A S95QR ainda deverá ter receptores mais sensíveis que permitirão a conectividade sem fim com os spikers adicionais de forma mais estável e sem interrupções. O preço sugerido do dispositivo não foi divulgado ainda, e a informação deverá ser revelada somente durante a CES 2022. O evento terá seu início no dia 4 de janeiro, e também deverá ser o palco das novas televisões da LG. E este foi o vídeo de hoje galera, beleza? Falou!